Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Vamos, 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 vamos. Nossa, está tendo lá. Não está... Fake, fake. Está plantada para você. É outra, Bolts! Como? 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 Caralho! Joga esse ponto, joga esse ponto, joga esse ponto. Joga a mão, velho! Que isso, Nins? Calma! Nossa, é flash! Nossa, não dá para salvar aí? Que isso? Como é que levanta? Não, sai daí, Jefferson! O que é que eu tenho disso? Que isso, quem está corangando? Esses mintos! Então, vai, corando, velho. É só oujo o microfone? Ah, por favor, eu vou passar. Está coradão hoje. Eu acolhei, você quer passar para mim? E aí E aí E aí Aí E aí E aí Vem lá, brother! Lá, 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 lá. Vem lá, 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 lá. Bom, got... ...aia, drop out of the apartments. ...Although I do believe smokes are going to be put down. So, yeah, you see the smoke's being thrown over, but for now he still has vision. Flash is blinding him up slightly. Eventually smoke goes down and blocks him off from being able to see an equal quarter. Instead though it's Baltz who just continues to hold from the bench. Already two kills to his name. Looking for a little bit more. Makes a 3, and actually gets the quad to go ahead and close out this best of the 3. Yeah, smoke's out, smoke's out, smoke's out. I'm coming. Flash from the 3. I got a drop. Yeah. Flash from the 3. 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 Uh... Harre dívida! The guys are wanting me at the carnaval, but I didn't want them. It's very easy. I don't like easy things. I saw her. I gave her a smile. I gave her a smile. I said... I said... Today not, baby. There's a default. Today not going to happen. Today not going to happen. She's going to stay home. If you want to stay at home, stay at home. I said... I think they're going to install CS. Then... I said... 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 muito bem velho muito bem e os pistols da Bum meu embaixador você acertou de mão cheia aí em apostar em todos os pistols aqui time mano o bumbum ganha todos os pistols relaxa relaxa tava tirando o peso tem uma opção ainda calma olha a gula olha a gula olha a gula olha a gula olha aí mano olha aí mano eu não sei como que não morreu na minha tela sangrou a cara dançando o que é isso e eu falei que esses eles tem que tomar cuidado o Henrique Marotô quer ver ó 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 grade caído o logan é só insano é silêncio ele o que fica nos recompensar no jogo e também nós vamos ganhar ele falou para pôr nele que ele vai ganhar tá então vai disse que eu pôr em você ele falou pode Põe em mim que eu vou ganhar. Eu já sabia, agora ele avassou. Pai, que de ninguém. Legal. Ó vai, irmão. Gau, você sabia que apesar do nome, o touro mecânico não tem habilidades para consertar automóveis nem outros tipos de veículos motorizados? Imagina que sim, mano. Imagina que sim. A não ser que ele trabalhe na oficina do Simas, né, velho? Hoje tem, hein, brasileirinho? Que saudade hoje tem. Já mata o primeiro, 1x1. É ele. É ele. Eles sabem quem é. Eles sabem que é ele. Opa! Corre, ladrão. Corre. Isso não é real. Não é real, não. Isso é cacerato, mano. Não é real. Não é real. Aprende a jogar o clutch. Ele vai usar smoke do cara contra o cara. Ó, 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 ó. Entendeu? Entendeu? Agora o cara atacou. Ó, 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 ó. Agora, hein? Agora, ó. Ó, ó, ó. Mano, é uma, é uma, é uma, é uma... Ó, ó, ó. Tranquilidade, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Parou de defusar. E o medo? E o medo? Uh! Que aula! Que aula! Que bichada! Um coelhinho, mano! Um coelhinho! Ecowarriors em campo. Deixa só os jogadores do FURIA descobrirem que tem Glock. Que você vai ver, mano. A corrida do ouro. A corrida do frag, mano. A corrida do KD. Deixa aí. Deixa eu ver. Deixa eu... Deixa a primeira Glock atirar aí pra você ver. Opa! É Eagle. Ele tá falando cuidado. É Eagle. Agora descobriu que é Glock. É Glock! É Glock! Vai! Vai! Pala nele! Puxa a USP! Ó lá! Pra cima de USP! É isso aí, ó. Acabou a corrida do ouro. Só sobrou o green. Um cabecinha. Deu na A ainda, velho. Tá de boca. Esse cara tá chitado, velho. Não é possível, mano. Juro, velho. Impossível. É B, é B, mano. Tá surdo. Que? Não entendi nada, mano. Bugou o jogo, velho. Dá mal, Pinico. Dá mal, Pinico. Eu botei V. Eu tranei os feitos. Nossa, velho. Como se é nerd, cara. Tá na esquerda. Melou os pilot. Melou. Já vi, já vi. Já vai. Liga. Frente ao bomb. Frente ao bomb. Nossa. Fundo melou. Michel é leu. Liga, já vai. Fundo. Fundo. Fundo para o direito. 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 Tem de fundo. Tem de fundo no CZ. É meu. Pode plantar. Ai. Boa noite a todos aí, viu? Ah Deus, eu não quero ficar aqui A-De-en-so-o-um Ta moscando ai, Bibela Que isso, velho Eu não vou pegar a bola Ah não, mano Que isso, velho O nego bugou tudo Como não entrou a bola Como não entrou? Ele pegou a bomba? Um mais aqui. Tá bom. Um foi a conexão. Beleza. Cuidado. Eu posso ver o B. Um ninja. Um ninja. Um com. O que? O que? O que? Eu não posso. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano. Tô em outro plano com plano de marca. Isso não diz nada deixou minha marca sendo mais estranho ou mais insano. Um instantâneo verso perco quando ganho. Isso não é certo. Tento ser esperto com calma espero. Mas eu não suporto e me desespero. Mano me enterro quando penso muito. É um inferno mas eu aturo e eu confesso.